Beleza. A minha ideia está trazendo hoje um conteúdo mais voltado para design e estratégia. Como construir produtos ou soluções de valor, né? Olhando para esse lado de design e do negócio. Primeiro, eu queria me apresentar, dizer quem sou eu na fila do pão. Então, meu nome é Ariana Regina Ferreira, né? Eu tenho 25 anos, eu sou formada em design gráfico e eu já passei por várias áreas ali do design, né? Já trabalhei em gráfico, já trabalhei em agência de marketing digital, já trabalhei em projetos de extensão, gosto de desenhar, gosto de todo esse universo de design assim. E esse universo de tecnologia, de inovação, começou a me interessar muito quando, na faculdade, uma professora minha convidou para um evento que é o ILA, né? Que na época era a ILA e hoje é a ISA. É um evento voltado para a interface, para a usabilidade. E quando eu fui nesse evento, eu me apaixonei por essa área. E eu que tinha algumas dúvidas ainda, né? De tantas áreas do design, de qual seguir, eu comecei a me encontrar ali, nessa área mais de tecnologia. Eu gosto muito de assistir filme, séries, eu gosto de estar bem envolvida nas comunidades também, já participei das Startup Weekends de Balneário, já ajudei a organizar. Enfim, gosto sempre de estar no meio da inovação. O meu trabalho na Totos, sempre quando a gente começa a pensar numa ideia, num produto, começa a trazer alguma meta, né? A gente precisa entender que a necessidade em resolver um problema, ele precisa vir antes da solução, né? Às vezes a gente olha algo, vê uma oportunidade, já começa a pensar na solução. E quando a gente começa a olhar para essas empresas de inovação, para todo esse ecossistema de inovação, o olhar primeiro para a necessidade, olhar primeiro para os usuários, faz mais sentido do que se apegar a uma solução. Então, isso é um pensamento, né? É um pensamento não só de design, mas é um pensamento que é interessante estar levando para todo o ecossistema da empresa. E também existem algumas metodologias que ajudam a enaltecer mais esse pensamento de entender o usuário, entender as necessidades e não se apegar na solução. Tim Brown, ele é uma pessoa que ele começou com essa metodologia do design thinking. Bastante gente conhece essa metodologia, é um processo, que eles falam que é um processo de design, mas não é interessante se apegar tanto ao processo de design. Porque eu vejo que a ideia do design thinking é fazer com que as pessoas ajam como, pensem como designers, né? Para conseguirem construir a sua solução, o seu produto. Então, o design thinking é uma metodologia utilizada para oferecer produtos e serviços de acordo com a real necessidade dos clientes. É importante pensar que o produto, uma solução, uma ideia, ela precisa ter alguns pilares, né? Para ela se tornar uma solução viável, para ela se tornar uma solução que realmente vai trazer valor para o usuário. Porque a gente realmente, a gente está num mercado muito competitivo, né? Se for pensar, existem muitos aplicativos, muitas soluções, e se o tempo da pessoa ir baixar essa solução, instalar essa ferramenta no seu computador, no seu celular, enfim, e ver que aquilo ali, às vezes, não está sendo fácil de usar, não faz tanto sentido para ela, o tempo dela desinstalar, por qualquer besteirinha, é muito rápido, é muito fácil. Então, a gente precisa fazer um passo a passo, fazer um processo, né? Para entender, realmente, quais são as necessidades, o que as pessoas querem, precisam, para a gente conseguir entregar isso, e na hora que ela for realmente usar o nosso produto, ver que a gente está entregando um real valor para a empresa dela, e está realmente solucionando um problema que ela tem. Então, um dos pilares dessa solução, que ainda não existe, né? Uma solução, é entender se ela é desejável. Como é que a gente vai fazer isso, né? O desejável é conversar com as pessoas, ver qual que é o problema das pessoas, né? E, realmente, ter essa conversa mais próxima, mais ativa. E esse primeiro pilar do produto é que, se ele é desejável, o segundo pilar é que, se ele é viável, ele precisa também ser um produto viável para ser uma solução, né? Para ser uma ideia viável, para ser uma solução de valor. Então, o viável é entender se essa solução, ela está alinhada com as expectativas do seu negócio. Se ela está alinhada a longo prazo, se ela faz parte do seu ecossistema, se ela está alinhada com, talvez, alguns outros produtos que você já tem na sua empresa. entender, realmente, a longo prazo, o que você quer com essa nova solução, com essa ideia. E, também, se é possível olhar mais para o lado tecnológico, né? Da tecnologia, conversar com quem vai desenvolver, com essa parte de desenvolvimento, ou mais na parte mesmo da mão na massa ali. Se é possível fazer, qual é o esforço técnico, entender esses pilares. Depois de solidificada essa base, a gente consegue trazer uma solução que, realmente, vai trazer valor, né? Para as pessoas, que vai fazer sentido na vida das pessoas e vai resolver seus problemas. E, daí, a minha ideia é trazer alguns passos de como é que a gente vai fazer tudo isso, né? Parece tanta coisa, parece que não é tão simples. Como que a gente vai fazer? Então, como eu falei ali, antes, existem algumas metodologias, e uma delas ali é o design thinking. E ela é bastante comentada, né? Ela é bem completa, e eu acho, eu quero estar trazendo ela hoje aqui para a gente, para passar um pouquinho sobre ela e passar algumas ferramentas. Metodologia e ferramentas, existem inúmeras, inúmeras formas de estar fazendo. Essa seria só a pontinha, né? Do iceberg para interessar ou mostrar um pouco desse universo, né? De pensar mais no produto, pensar como designer. Há um tempo atrás, eu vi um TEDx do Steve Johnson. Steven Johnson. Ele escreveu o livro de onde vem as boas ideias, né? E daí ele faz a provocativa. Como que você coloca o seu cérebro dentro de ambientes onde novas conexões sejam propícias a acontecer? O que que você faz, né, para ter boas ideias? Para ter ideias? E eu achei muito interessante isso, porque isso se conecta muito com o trabalho colaborativo. Quando a gente começa a pensar numa proposta, quando a gente surge uma ideia de algo que pode vir a solucionar um problema, uma necessidade das pessoas ou de algum público-alvo, né? De algum nicho, de mercado. A gente está só com aquela ideia, só na nossa cabeça. E quando a gente começa a compartilhar essa ideia com outras pessoas, com as pessoas que trabalham com a gente, com a nossa equipe, essa ideia, ela começa a crescer. Então, o Steve Johnson, ele fala bastante isso, né? Você tem um pontinho de conexão aqui na sua cabeça que às vezes aquela ideia que você tem, ela pode ser que as pessoas desejem, mas às vezes não é viável, às vezes não faz sentido para o negócio. Só que se você compartilha isso no meio, com mais pessoas, pessoas que têm vivências diferentes, que às vezes têm um trabalho diferente ali na sua corporação, elas conseguem trazer mais insights, né? Mais evoluir a sua ideia e começar a fazer as conexões para que realmente isso seja uma solução viável, que seja desejável, viável e tecnologicamente possível. O processo de construção do produto, né? Esse passo a passo do design thinking, porque eu não queria focar no design thinking, né? Eu queria falar mais que ele é um processo de construção, não só de um produto, né? Ele é um processo de construção de uma solução, ele é um processo para resolver problemas, que você pode usar mesmo sem ser um designer, geralmente, nas empresas, por exemplo, que eu trabalho, os designers são os facilitadores desse processo, né? A gente começa essa etapa, esse processo que começa com o X, que é a experiência, e depois vai para o Y, que é mais a parte de desenho, mais a parte de interface. Só que essas ferramentas, esse processo, podem ser aplicados por outras pessoas de outras áreas e para resolver outros problemas também, né? Então, eu queria trazer isso também para a gente. E ele começa na descoberta, que é o observar, ele tem a análise, que é focar, ideação, que é começar a falar de alternativas. na ideação, que a gente começa a falar de como, né? Da solução. Na parte de descoberta, em análise, ainda, a gente ainda não tem uma solução, a gente ainda tem só uma ideia, ainda está só conversando com pessoas, ainda não descobriu, porque a gente precisa descobrir o que as pessoas querem para poder, depois, desenvolver um produto que vai fazer sentido para elas, que vai resolver os problemas delas. Depois da decisão, decidir naquele, decidir qual vão ser as melhores funcionalidades para aplicar nesse projeto, nesse MVP, levando em consideração o tempo, o tempo que você quer entregar, o tempo que você quer levar essa ideia para o mercado. A prototipação, que de fato está tangibilizando, né? Todas essas ideias, realmente colocando em tela, desenhando, fazendo fluxo, entendendo a jornada do usuário, fazendo fluxo de interface e a implementação que de fato está desenvolvendo o produto. Essa primeira etapa de descoberta, ela consiste em a gente aprofundar no problema, entender a visão do negócio, a jornada do usuário e procurar similaridades e ouvir o cliente. Existem, antes da gente começar um projeto, existem algumas perguntas que a gente precisa fazer, mas até antes disso, a gente gosta de tudo muito organizadinho, né? Então, a gente já começa a criar uma documentação para isso. Independente da ferramenta que for usar, uma ferramenta de texto ou apresentação ou Notion, que está bastante comentado, o pessoal gosta de usar, independente da ferramenta. É muito legal, desde o começo, você começar a documentar tudo que vai sendo falado pelas pessoas. e também já unir as pessoas da sua equipe que você acredita que vão ser necessárias para trazer boas ideias para esse projeto. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, a gente traz desenvolvedores, traz líderes, traz, às vezes, pessoal da parte de atendimento que pode contribuir para o projeto, traz os designers e as pessoas que a gente acredita que fazem sentido que são algum ponto de contato para esse projeto também. Depois de reunir essas pessoas, a gente faz algumas perguntas, para ter esse entendimento geral. Qual que é a meta, qual que é o objetivo do projeto? E, depois, o que vamos fazer para alcançar essa meta? E o que... Por que faremos isso? Por que a gente quer... Por que a gente quer alcançar essa meta? Quais são as nossas premissas? Por exemplo, a minha meta, eu tenho uma meta que é... Tem um objetivo, que é ir ao supermercado comprar frutas, por exemplo, né? Aqui é mais... Lúgico, assim, não vou falar muito de produto, mas... Ir ao supermercado, comprar frutas. Essa é a minha meta. O que eu preciso fazer para alcançar essa meta? Eu preciso... Sair de casa, mas antes de sair de casa, eu preciso pegar minhas chaves, fechar a porta de casa, abrir o portão, caminhar até o supermercado. isso que eu preciso fazer para alcançar a minha meta. Ir até o supermercado, achar as frutas que eu quero comprar, enfim. Por que eu quero fazer isso, né? Qual que é a minha premissa? Eu preciso abastecer, enfim, a minha geladeira e as minhas premissas é que... Eu quero que... Achar... Sei lá, minha premissa é que seja laranja e abacate. Essas são as frutas que eu quero na minha geladeira. e quem são as pessoas envolvidas, né? Nessa... Na minha meta, no meu objetivo. Aparentemente, parece que não tem pessoas envolvidas que sou só eu. Só que não. As pessoas envolvidas são todas as pessoas que eu vou ter pontos de contato, né? A gente chama de stakeholders. São, por exemplo, quando chegar ao supermercado, eu vou ter contato às vezes, né? Nesse período de pandemia, eu vou ter contato com uma pessoa que vai estar na porta do supermercado que vai me receber para medir temperatura, para me oferecer álcool em gel. Depois, vai ter a pessoa que vai abastecer as fruteiras. Eu vou precisar passar pela pessoa que vai cobrar a minha compra. Vai ter a pessoa que vai abastecer, colocar a minha compra dentro de sacolas para assim que eu leve para casa. Então, todas essas pessoas são as pessoas envolvidas ali na minha meta. E o que que essas pessoas, o que que as pessoas envolvidas esperam, né? Então, essa parte seria mais o que que elas esperam desse projeto. Eu espero, né? Eu, como a principal pessoa ali da meta, eu espero conseguir atingir, né? A minha meta. Espero conseguir chegar em segurança no supermercado. Espero conseguir achar as frutas que eu quero, que eu escolhi, né? Que são as minhas premissas. Enfim, tudo isso é interessante a gente já ter escrito, já ter documentado, mapeado para ter uma visão geral, para que todos tenham uma visão geral dessa meta, desses objetivos da empresa. Tudo isso faz parte de negócio, faz parte, tem, vai ter ponto de vista de negócio, vai ter ponto de vista das pessoas de desenvolvimento, se tiver nessa parte. É legal que tenha um ponto de vista de todas as pessoas que estão participando ali, né? Dessa dessa construção. Aí, a gente tem algumas ferramentas que vão ajudar a gente também a definir algumas coisas nesse início, né? De projeto. Uma delas que a gente gosta bastante ali na TOTUS é a matriz CSD. A matriz CSD é uma ferramenta onde você vai, toda a equipe, né? Aqui pensando numa reunião com todo mundo da equipe, vai buscar as certezas, suposições e dúvidas que ela tem desse projeto. Então, as certezas é tudo que ela já tem de certeza, assim. Eu tenho certeza que eu preciso colocar a máscara para ir até o supermercado. Isso é uma certeza minha. Uma suposição é que eu suponho que no mercado vai ter uma pessoa para medir a minha temperatura. eu não tenho certeza. Apenas uma suposição e dúvidas. Por exemplo, eu não tenho certeza. É uma dúvida, eu não sei se quando chegar vai ter abacate, por exemplo. E tudo isso vai para essa matriz referente no contexto do projeto, né? Realmente, o que as pessoas que estão nesse contexto entendem de certezas, o que elas têm de suposições para esse projeto e o que ainda está de dúvida na cabeça delas. No meu contexto mais de inovação, tecnologia, surgem, nessa etapa, surgem muitas dúvidas que são dúvidas tecnológicas. Dúvidas que tem, que talvez, quem vai conseguir responder são mais a parte de desenvolvimento da empresa mesmo, né? Mas a ideia é que depois que a gente faça essa matriz SD, pegue as suposições e as dúvidas e leve para fora do nosso contexto e tente resolver elas. A gente vai pegar as certezas e conversar com pessoas e realmente ver se essas certezas também são certezas das pessoas, pegar essas dúvidas e tentar fazer com que as pessoas respondam elas para a gente e as suposições da mesma maneira. Mas, assim, quem são essas pessoas, né? Antes disso, a gente precisa definir a nossa persona. A persona, ela, são dados, né? E características, características do nosso público-alvo ali, né? Então, antes de realmente conversar com pessoas, a gente vai definir quem são as pessoas que a gente quer atingir. Quais são as pessoas que a gente quer trazer para dentro da nossa empresa? Dentro das nossas estratégias de negócio a curto, longo prazo? Quem são essas pessoas? Então, a gente vai definir a persona, vai colocar tudo num papel, todas essas características de quem, de gostos, o que fazem, faixa etária, enfim, definir quem é essa pessoa, né? Essa persona, que podem ser várias pessoas, né? Não, só uma, mas, depois de definir essa persona, a gente vai pegar tudo que está lá na matriz SD, que cada pessoa do time foi lá, escreveu um post-it, que considera como certeza, considera como suposição, como dúvida, e vai entender qual pergunta a gente consegue fazer para essa persona, para que ela responda, ou para que ela valide essa questão, essa certeza que a gente tem. Ela pode não validar, não tem problema também, né? É o ir, fazer essa pesquisa, fazer essa entrevista, ir atrás, sair do teu contexto, da tua empresa, ir atrás de pessoas que fazem parte ali do teu público-alvo, exatamente para isso, para validar se essa ideia é uma, é, para validar se essas certezas são realmente certezas, entender, e tentar responder essas dúvidas. Depois de criar esse roteiro, tentar criar um roteiro também com perguntas abertas, né? Para deixar a pessoa falar, sem que ela fale muito um sim ou um não, né? Porque o sim e não fica muito fechado para a gente, é muito interessante que as pessoas falem mesmo, falem ali, qual é o sentimento delas, qual a experiência delas, com os produtos que elas já usam, o que elas gostariam, para a gente entender o que está vindo ali de oportunidade. E, depois de criar esse roteiro, a gente vai atrás dessas pessoas que se encaixam na persona, que foi criada, que foi definida. É interessante também, né? Sempre estar ali dentro do público-alvo que você deseja, porque realmente, se é esse nicho de mercado que você deseja, você realmente precisa estar falando com essas pessoas para entender as reais necessidades delas. Aplicar a entrevista, né? Depois aplicar a entrevista e coletar esses dados dessas entrevistas. É muito interessante, às vezes não é toda a equipe que vai conseguir estar aplicando essa entrevista, né? Mas, geralmente, pelo menos duas pessoas, duas pessoas e uma pessoa mais voltada para o negócio, é interessante estar para conversar com essa persona, com essa pessoa que foi recrutada para a entrevista. E, realmente, sempre tentar fazer perguntas abertas, tentar deixar a pessoa nessa entrevista, falar para ela que é um ambiente seguro, que não tem problema que ela for falar, que realmente é para tentar entender o mercado. E também é interessante ter uma pessoa só fazendo as perguntas e ter outra pessoa anotando, anotando tudo. e existem alguns critérios também, se você for querer gravar a entrevista, gravar o que a pessoa está falando, é preciso pedir permissão, tem formulários na internet para pedir para a pessoa assinar, enfim, é sempre deixar tudo sempre as claras, né? Com a outra pessoa. E, depois disso, né? Tendo uma pessoa fazendo as perguntas e outra pessoa só anotando, né? Fazendo a transcrição dessa entrevista, é muito importante estar olhando para esses dados, coletar todos os dados da entrevista. E daí, às vezes, a gente pode pensar se realmente a gente precisa estar fazendo esse estudo de mercado, estar saindo ali e procurar pessoas para conversar com a gente. Porque, às vezes, é um pouco difícil, né? A gente encontrar outras pessoas que estejam disponíveis. Realmente, é algo um pouco mais difícil, assim. A gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade, mas eu acredito que seja um passo muito importante para estar trazendo soluções de valor para o nosso negócio, né? Mas, então, pode ser que a equipe tenha vergonha para conversar com outras pessoas ou, às vezes, não tem tempo hábil. E daí, a gente pode pular essas entrevistas? E daí, eu queria falar um pouquinho sobre o contexto, né? Ou a importância de fazer essa entrevista. Esse moço, ele se chama Timothy e ele é dono da empresa Design That Matters. E ele entendeu que... Ele fez uma pesquisa, né? E ele entendeu que em países em desenvolvimento morrem mais de... Mais de... 4 milhões de bebês recém-nascidos. E eles morrem porque eles não têm acesso a uma incubadora, por exemplo, se eles tivessem o recurso nesses hospitais de incubadoras, né? Dessa tecnologia, eles conseguiriam passar ali do seu primeiro mês e para se fortalecer, enfim. Só que, a partir de conversas e de estudos e de entrar no contexto das pessoas que ele quer resolver um problema, ele entendeu que se fossem disponibilizadas incubadoras para esses hospitais, eles iriam funcionar por um, dois anos, só que em algum momento eles iriam precisar de algum tipo de manutenção, algum tipo de reparo de peça, só que esses países eles não têm... eles não têm mão de obra ou até peças, né? Para estar fazendo esse tipo de manutenção. Então, a partir de pesquisas, né? E, enfim, de conversas e entrevistas e realmente se inserir ali no contexto que... o contexto dessas pessoas, ele entendeu que nesses países existe uma mão de obra mais qualificada para conserto de automóveis, por exemplo. Ele entendeu isso e, com isso, ele resolveu um problema das incubadoras, mas ele construiu um produto que são incubadoras feitas totalmente com peças de carro. Tudo é peça de carro. Então, aí, ele resolve um problema e deixa com que esse produto fique mais viável, né? Para manutenção e, realmente, ele resolve um problema a longo prazo, né? Não a curto prazo. Então, realmente, a parte de fazer as entrevistas, de conversar com as pessoas e de se inserir nesse contexto, faz muita diferença. A próxima etapa, né, é a análise. Analisar as informações descobertas e definir grupos semilares de dores, necessidades e encontrar problemas. Nessa parte, a gente vai pegar tudo que foi... Todas as entrevistas, toda a coleta de dados dessas entrevistas e categorizar elas, né? Isso em equipe. A gente mostra, né, se apenas duas ou três pessoas da equipe conseguiu fazer as entrevistas, essas pessoas vão pegar e separar em post-its tudo o que foi falado, né? Separar em frases, realmente frases do que o próprio entrevistado falou. É muito legal deixar na própria fala do entrevistado, né? Pra realmente passar a mensagem que o entrevistado estava querendo passar quando falou. E daí, separar isso em pontos positivos, oportunidades e dores e falhas. Depois de feito tudo isso, a gente já conseguiu analisar ali um pouco de dor, um pouco de oportunidade, já conseguiu entender mais as necessidades dos usuários. E daí a gente vai e busca, né, opções no mercado que solucionam os problemas comentados já para os usuários, que é fazer essa pesquisa de benchmark, né? Realmente entender como é que o mercado ou os outros produtos estão resolvendo esses problemas, mapear os pontos positivos e negativos dessas soluções e apresentar para que todos tenham a mesma visão geral, né? Depois de fazer isso, a gente começa a ter a ideação desse projeto, que é transformar essas informações que a gente já tem de dores e de oportunidades e ideias e trazer e resolver os problemas encontrados em uma perspectiva positiva. O que a gente vai fazer? A gente pode pegar uma oportunidade ou um problema, listar um problema que o usuário disse que foi mapeado como problema e fazer uma pergunta para todos da nossa equipe, assim, como nós podemos resolver esse problema, né? Descrever o problema que o usuário relatou, que o entrevistado relatou e escrever assim, como que nós podemos resolver? E daí, cada pessoa vai, um tempo determinado, né? Vai escrever, ah, a gente poderia ter uma funcionalidade tal e vão fazendo um brainstorming de ideias. Todo mundo coloca as suas ideias ali como resolver tal problema. Terá um tempo para essas pessoas, para o time todo votar nessas ideias, ver, olhando para o negócio, olhando para a parte de tecnologia também, se é o esforço para fazer, né? Tipo, o esforço técnico para produzir o valor para o negócio, também olhando para o valor de usabilidade dessas ideias e vão votando. E daí, a gente parte para a próxima etapa do nosso processo, que é o de decisão. Depois da gente filtrar essas ideias que foi feita ali a votação, de entender quais seriam as melhores ideias para trazer para o negócio, a gente precisa também colocar um foco ali e decidir realmente quais são as ideias que a gente vai levar para o MVP. MVP, né, é o mínimo ali do produto. Numa entrega, a gente precisa pensar, realmente levar o pensamento de que o mercado de trabalho tudo acontece muito rápido, então a gente não pode ficar muito tempo desenvolvendo algo, realmente tentando fazer com que esse produto fique que tenha o melhor desenvolvimento possível nessa primeira versão, então a gente traz o MVP. Mas esse MVP, ele precisa ser uma construção de uma solução, ele precisa ter um começo, um meio e fim. Ele não pode, ele tem que trazer valor, né? Então, a gente tem um determinado tempo ali para estar produzindo, para lançar no mercado, mas mesmo esse primeiro lançamento, ele precisa já resolver o problema, ele precisa de alguma forma ser completo. e daí a gente traz uma imagem aqui que ilustra bastante, né? Essas interações de startup, porque eles falam bastante de MVP, que é, num primeiro momento, você pode, você quer se locomover, né? Você quer um um automóvel, uma forma de locomoção. Num primeiro momento, você vai conseguir entregar um skate, nessa seria a primeira versão, na segunda versão, na terceira, na quarta e na quinta versão, você vai evoluindo esse produto. Você não para de construir, de pensar nesse produto nessa primeira entrega, você sempre está evoluindo, sempre, sempre, sempre. Então, nesse momento, nesse momento de decisão, a gente vai pegar todos os carrezinhos das ideias, das funcionalidades que foram listadas, né? E votadas pelas pessoas da equipe, porque todos da equipe, né? Tem opinião, podem estar opinando e sugerindo e votando, enfim, para que realmente a gente tenha boas ideias, porque cada pessoa tem um contexto diferente de vida, cada pessoa trabalha, às vezes, numa área diferente e consegue entre si contribuir, né? Ser bem colaborativo. Então, essas ideias, elas vêm para essa matriz de priorização que a gente vai olhar se essa ideia, ela tem valor para o usuário e qual que é o esforço para produzir essa ideia, né? Qual o esforço para tornar isso tangível? E aqui nessa matriz, ela, você consegue categorizar, né? O que vem primeiro, que o que vem primeiro é que vai ser desenvolvido nesse primeiro momento, que vai estar no desenvolvimento do MVP, o que vem por segundo, o que não vai dar para fazer, e o que precisa balancear e realmente avaliar se a gente vai fazer. Então, na matriz de priorização, a gente pode ter três, quatro, cinco ideias que vão para o MVP, isso vai depender muito do esforço para fazer, do tempo que tem para desenvolver, podem ter ideias que vão ficar para um segundo momento, que vai ficar em backlog, que vai ser mapeado em algum outro momento para ser desenvolvido, talvez tenha ideias que vai ser preciso balancear, e ideias que a equipe viu que não faz sentido para o negócio, não vai ser desenvolvido, não vai entrar como prioridade nesse momento. Depois disso, quando a gente já tem todas as ideias ali, do que realmente vai para o MVP, a gente vai para a prototipação, que é realmente explorar, esboçar as ideias definidas, através dos protótipos, e tangibilizar a solução. Na prototipação, realmente, o designer acaba sendo mais ativo, que é o designer ali, de interface, que vai fazer os desenhos, enfim. Então, na prototipação, a gente pode primeiro, num primeiro momento, fazer um protótipo de baixa fidelidade, realmente desenhar a mão, rabiscar, que é para fazer testes, para a gente fazer esse teste de validação. A gente consegue fazer protótipo de baixa fidelidade, e testar com algum usuário, não precisa ser, pode ser um protótipo até de baixa fidelidade, feito em algum aplicativo, para ficar mais organizado, e testar com pessoas, só para validar aquela ideia, validar aquele conceito. E depois de validado, depois de feito esses testes, com os usuários, a gente pode partir para um protótipo de alta fidelidade, que daí já começa a falar mais de interface, de cores, de tipografia, de imagens, de ícones. E daí tem o momento da implementação, que é desenvolver, ou desenvolvimento, e o lançamento no mercado. Só que, nessa implementação, a gente tem que pensar que há uma evolução constante, com testes, testes de usabilidade, e conversa com os usuários. A gente precisa sempre estar testando a solução com os usuários, com as pessoas, com o nosso público-alvo, para entender realmente se essa solução está resolvendo um problema. Então, ter essa comunicação ativa, ter essa proximidade com as pessoas, vai fazer muita diferença num produto, vai fazer muita diferença nesse, ou serviço, vai fazer muita diferença na solução que a gente está oferecendo para o mercado. E daí, existem vários livros que falam sobre usabilidade e experiência do usuário, e um deles, que eu acho muito interessante, é do Steve Krug, que é o livro Não Me Faça Pensar. Ele é bem objetivo, o que é certo fazer, o que é errado fazer. Ele é muito interessante, porque, realmente, ele não é um livro só para designers, ele é um livro para produto, para quem quer desenvolver soluções para o mercado. Ele fala que o problema não é que há uma resposta certa e simples para a maioria das questões, né? O que funciona é um design bom e integrado que atende uma necessidade cuidadosamente pensada e bem executada. Então, o que ele quer dizer? Que todo esse processo, existem vários processos, metodologias, ferramentas, não existe uma certa, existem várias, e o que existe é você olhar e ver qual vai se adequa ao seu produto, à sua empresa, ao que você quer entregar, né? À sua expectativa. E ele também traz algumas questões ali no livro dele, que é realmente Não Me Faça Pensar. As pessoas não querem usar produtos, aplicativos, que vai fazer ela ficar muito tempo ali pensando e descobrindo o que que, como fazer, como usar, né? Ninguém quer perder tempo. Então, as coisas, elas precisam já ser autoexplicativas, elas precisam ser claras para a gente. Essa cognição de entender como cada coisa num aplicativo, num sistema, funciona, para que seja tudo muito intuitivo, ela percorra um passo intuitivo. É interessante também deixar, falando mais de interface, deixar o usuário voltar, né? Tipo, ele ter as opções, mas falando de interface, ter o passo a passo dele ali, que ele está percorrendo essa interface, para que ele consiga voltar no início, caso ele queira. E também, ter sempre prevenção de erro. Sempre estar perguntando para ele, realmente, se é uma ação que vai impactar no sistema, em tudo que ele está fazendo, está dizendo ali se realmente é isso que ele quer fazer, né? Quando a gente vai fechar, às vezes, alguma aba de algum produto, algum aplicativo, sempre vem na nossa, sobe na tela, né? Uma chamadinha, ah, você realmente quer fechar? Você não salvou? Realmente quer fechar essa interface? Então, essas são as prevenções de erro, e também, sempre é interessante ter uma documentação, ter um lugar onde o usuário, onde o seu cliente vai buscar, vai poder perguntar, né? ou ler para entender o que está acontecendo ali no sistema dele. Ter todo esse acesso também é muito importante e faz muito parte da experiência do usuário. E também está tudo englobado para entregar, para fazer uma entrega, né? De valor. Você entrega sempre, constante. Parece que é muita coisa, né? Eu acho que, realmente, não é um passo a passo muito simples. ele envolve várias coisas, vários pensamentos, e eu gosto bastante dessa imagem, porque ela ilustra bastante o que é, né? Que no começo é tudo muito nebuloso, a gente ainda não sabe, são muitas dúvidas, mas ao longo do processo, ao longo do passo a passo, vai ficando tudo mais claro, a gente vai esclarecendo essas dúvidas, vai ficando tudo muito simples, porque levar um produto é muito... fazer algo simples que é difícil, né? Existem muitos produtos no mercado que fazem promessas e, quando a gente vai ver, realmente, é difícil de usar, não tem suporte, é... a pessoa se sente muito frustrada ao acessar, né? E, às vezes, falta um pouco de confiar no processo, apesar de, às vezes, dependendo do tamanho do produto, ser um processo um pouco mais longo, mas confiar nele, porque todo esse passo a passo vai fazer você chegar numa solução que... uma solução focada nas reais necessidades das pessoas, né? E, assim, a gente vai conquistando cada vez mais o público, né? Era isso que eu tinha que passar, pra passar, assim, era isso que eu queria compartilhar com vocês, eu acho que, realmente, é só a pontinha do... do iceberg, existe muito mais informações, existe muitos livros que falam sobre isso, existe toda uma questão de... de acessibilidade, de linguagem, como que... é... como... qual vai ser a linguagem do produto, da empresa, da solução, como que ela vai se portar com o usuário, de acessibilidade, também, que vem sendo muito falada, né? Nesses últimos... últimos anos, últimos tempos, enfim. Mas, essa seria só, realmente, uma sementinha, pra que o pessoal comece a buscar mais e olhar que esses processos não são só pro design ou só pros designers fazerem, né? Pode ser algo que todos podem estar implementando pra resolver problemas e na sua empresa. Enfim, é isso. Então,